Na reportagem de hoje, vamos conhecer como é a preparação da judoca Rafaela Silva, campeã mundial de judô para os Jogos Olímpicos Rio 2016. No treinamento nós fazemos acontecer as medalhas, no dia da competição nós só vamos buscá-las. Eu vim de uma comunidade carente, da cidade de Deus, e nem por ser só de uma comunidade, meus pais não terem dinheiro, que eu deixei isso me afetar. Eu via que eu podia mais. Eu comecei a judô com cinco anos, porque eu gostava bastante de brigar na rua. Fui procurado pelos pais, porque ela brigava todo dia, ela não queria estudar. E eu vi que eu tinha um grande potencial, entendeu, nas minhas mãos. O que eu fiz? Eu só canalizei essa agressividade dela para o judô. Um projeto social como o Instituto Reação ajuda bastante no crescimento de uma criança, muda bastante a vida das pessoas. A ideia do Reação já existia em mim há muito tempo, com essa filosofia de transformar pelo esporte. Você vê pessoas que talvez não tivessem nenhum futuro, não pensassem nada de melhor, ela de repente está se transformando através de uma ferramenta maravilhosa que é o esporte. A gente no esporte aprende a ter respeito, aprende a ter determinação, e o nosso slogan é formar faixas pretas dentro e fora do tatame, é o que a gente vem tentando fazer esse tempo todo. Através do judô eu consegui patrocínio, isso foi me dando força para eu crescer cada vez mais e poder retribuir o que fizeram por mim. Participar de uma Olimpíada é muito gratificante por um atleta, ainda mais dentro da sua casa, e pretendo dar essa alegria para o pessoal do Rio de Janeiro. É a hora de mostrar para o que você veio, e acredito também que meia as medalhas. Foi uma das maiores emoções da minha vida, e ver um atleta do Reação feito o Rafaela sair campeão mundial, e não somente campeão mundial no esporte, mas a transformação que houve na vida de Rafael e outras Rafaelas, como pessoa de do bem, como campeã da vida. Você tem que acreditar no esporte. Se teve gente que me ajudou, porque eu não posso ajudar outras pessoas. Eu pretendo passar para as outras crianças o que passaram para mim. A CIDADE NO BRASIL